Fala galera, sou o Leonardo da loja Alta Montanha e hoje eu venho trazer uma novidade quentíssima pra vocês Mochila Holter da North Face A mochila Holter da North Face é uma ótima mochila urbana Onde a gente traz nela um contexto daquelas pessoas que procuram o nomadismo digital Aquelas pessoas que tem que carregar notebook, laptops, drones e até um iPad ou um tablet, né? Na mochila Holter a gente vai ter bolsos frontais com cobertura de fleece Esses bolsos de fleece são ótimos pra proteger seus componentes eletrônicos Ou até mesmo como no bolso superior, um bolso com fleece para proteger seu óculos A mochila Holter é uma mochila com 40 litros Ela tem um acabamento em nylon 400D, um acabamento resistente a água e confeccionado com hipstop Esse acabamento faz com que aumente muito a resistência e a durabilidade da mochila A mochila Holter tem bolsos laterais grandes, podendo caber garrafas de até 1,200 litro de água Além de conter fitas laterais para segurar a sua carga ou até comprimir a mochila em seu tamanho necessário O bolso principal da mochila Holter tem uma abertura ampla Abrindo praticamente toda a tampa dela Fazendo com que facilite muito a fazer as suas malas, a colocar camisas, roupas dobradas De maneira a organizar e retirar as peças de maneira mais fácil Ela contém um bolso para notebook com duas divisórias Podendo colocar um notebook e um drone, um notebook e um iPad Além de ter um bolso mesh dentro para colocar carregador, colocar fone de ouvido e coisas mais No bolso frontal superior dela, ela tem um bolso médio Que cabe vários apetrechos eletrônicos, celular, carregadores Também canetas e apetrechos mais A mochila Holter conta com um sistema de suspensão FlexVent Proporcionando mais conforto e dinamismos para as alças Além de conter um sistema de suspensão lombar Promovendo maior respirabilidade nas suas costas Além disso, ela conta com um sistema de barrigueiro E fitas peitorais, promovendo maior estabilidade e segurança para a sua mochila E essa foi a apresentação da mochila Holter Espero que tenham gostado Ela pode ser uma grande aliada aí nas suas aventuras O link dela está na descrição Espero vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau